Assinar documentos digitalmente está cada vez mais comum no mundo e isso já é realidade para milhões de pessoas. E se você usa ou ainda não precisou desse recurso, hoje eu vou te mostrar como assinar seus documentos diretamente pelo seu celular, seja ele Android ou iPhone. Vem comigo! Fala meu mano e minha maninha! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Elton Rocha e para usar esse recurso nós vamos usar um aplicativo que vai facilitar a nossa vida e eu vou te mostrar o passo a passo de como fazer todo o procedimento. Então já cola o dedo no like para ajudar o mano e vamos para o vídeo. Aqui na sua App Store ou na sua Play Store você vai digitar por Docsing, exatamente esse, beleza? Baixou, abriu. Então vamos lá para todo o procedimento. Olha só, assim que você abrir ele vai pedir para você criar uma conta gratuita ou entrar com seu login, né? Vamos criar uma conta aqui gratuita. Aqui você precisa colocar o seu nome, o seu sobrenome, o endereço de e-mail e o seu país, beleza? Feito isso, clica aqui em criar conta gratuita. Depois disso ele vai pedir para você verificar o seu e-mail. Olha só, vamos lá verificar o nosso e-mail. Aqui já tem ir para o e-mail, você pode clicar. E assim que você abrir o seu e-mail ele vai pedir para você ativar a sua conta. Olha só, você clica em ativar. Depois disso ele pede para você criar uma senha, você cria a sua senha e clica aqui em login. Olha só. Depois disso ele vai abrir dessa forma, já te mostrando aqui a interface bem simples como vocês podem perceber. Aqui embaixo tem um sinalzinho de mais, você pode clicar. Olha só, ele vai te dar algumas opções. Digitalizar, fotos, modelos, arquivos, entre outros. Ou seja, você pode extrair os documentos, caso esteja no seu e-mail, nos seus arquivos, para poder assinar, colocado a sua assinatura digital, beleza? Você também pode tirar uma foto ou digitalizar. Olha só, clicou em digitalizar, ele vai abrir a câmera. Você pode apontar para o documento e ele digitaliza para você, para você assinar também. Isso aqui é bem legal, tá bom galera? Então vamos voltar aqui. Eu vou dar o exemplo mais comum, que é o exemplo de extrair arquivos. Olha só, clicou aqui em mais, vem em arquivos ou e-mail, né? Você pode escolher aqui o seu documento nos seus arquivos ou no seu e-mail, como eu falei. Aqui já aparece o seu documento, um texto, né? Você pode clicar em avançar. E aqui ele te dá três opções muito importantes. A primeira, eu mesmo, ele vai perguntar de você quem precisa assinar esse documento. Eu mesmo, somente outras pessoas, eu e outras pessoas. Essas duas últimas opções, elas são pagas. Ele te dá três gratuitas, tá bom? Você pode fazer isso três vezes. Mas a primeira opção de eu mesmo, você pode fazer sempre que quiser, beleza? Clicou aqui em eu mesmo. Aqui vai abrir seu arquivo. Como vocês podem perceber, o meu é somente um exemplo, né? Bem simples. Olha só, aqui embaixo tem várias opções. Assinatura, rúbrica, data, caixa de texto. Tem várias opções que ele te oferece aqui. Mas vamos lá, digamos que você queira colocar a sua assinatura, a sua rúbrica. Você vai clicar aqui em rúbrica, por exemplo. Olha só, ele vai virar dessa forma e vai te dar a opção de desenhar ou fazer a sua assinatura aqui digitalmente, caso você queira. Utilizar aqui em letras, caso você queira também, você pode colocar somente as suas iniciais aqui de letra, que ele já te oferece. Ou tirar uma fotografia. Ou seja, aqui você consegue digitalizar a sua assinatura, galera. Você pode fazer em um papel, como eu fiz aqui, olha só. E depois digitalizar e assim poder colocar nos seus documentos. Eu vou tirar uma foto dessa que eu fiz aqui só para mostrar para vocês, olha só. Mas antes eu preciso convidar você a se inscrever nesse canal, pois aqui toda semana são 3 vídeos com muita dica legal de tecnologia, aplicativos e tutoriais que ajudam a facilitar o seu dia a dia. Tanto para o seu iPhone, quanto para o seu Android. Por isso, a sua inscrição é muito importante para não perder nada. Feito isso, vem comigo. Olha só, eu tirei uma foto, ele já digitalizou. Você pode clicar em criar e ela já aparece aqui no seu documento. Você pode aumentar, olha só, galera. Você pode puxar e aumentar, deixar do tamanho que você quiser, tá bom? E você pode colocar em qualquer lugar. Você vai procurar a opção de colocar, né? Sua assinatura no documento. Posicione sua assinatura no local indicado. Depois disso, basta clicar em concluir. E pronto, galera. Aqui ele já diz que você assinou, seu documento será salvo na conta Docsing, beleza? Mas você pode compartilhar também, olha só. Clicou em compartilhar, ele te dá a opção de WhatsApp, e-mail, entre outros. Além do WhatsApp e e-mail, galera, ele te oferece muitas opções aqui. E esse aplicativo vale muito a pena, sensacional para você digitalizar suas assinaturas, assinar seus documentos e enviar para quem você quiser. Beleza, meu mano e minha maninha? E essa foi a dica de hoje, espero ter ajudado. Se você gostou, já cola o dedo no like para ajudar o mano. Comenta aqui embaixo se você já usa ou já conhecia esse recurso. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal e ativar todas as notificações. E valeu, e até o próximo vídeo.